O ELMI, ele é um floral para as pessoas que têm a sensação de que não vão dar conta de fazer as coisas. Para as pessoas que se sentem sobrecarregadas, elas acham que elas não vão dar conta das tarefas que elas têm para fazer. Caso tenha acumulado muitas tarefas para ela fazer, ou tem uma tarefa em especial que é algo que demanda muito da pessoa, e no fundo, a pessoa ELMI é uma pessoa de grande capacidade de fazer muitas coisas, de fazer grandes coisas. Mas, dependendo da situação, do que acontece, enfim, ela pode ter momentos de fraqueza e achar que ela não vai dar conta do recado. Então, o ELMI, ele ajuda muito para que as pessoas retomem essa confiança, essa sensação, confiar que ela vai dar conta do recado, E uma questão muito importante também do ELMI, o floral, ele ajuda a pessoa, ele ajuda a trazer força nos momentos de fraqueza, permite que a pessoa enxergue a situação que ela está passando com maior clareza, também de uma forma mais racional, e ele ajuda a pessoa a ter confiança para realizar as tarefas, confiar na sua capacidade, que sim, ela vai dar conta do recado. E também, uma coisa muito importante é, o ELMI ajuda a pessoa a lembrar que ela sempre vai poder contar com ajuda quando ela precisar. E aí, a gente tem que sempre pensar que esse olhar para dentro, que também está relacionado com o olhar para o alto, para o que está em cima e está embaixo também, dentro de nós, a gente tem, a gente acessa esse todo, lembrar que a gente pode sempre encontrar essa ajuda que vem do alto, que a gente acessa dentro de nós. Esse contexto de encontrar essa força na nossa espiritualidade, que as coisas vão se ajeitar, as coisas vão acontecer. Então, o ELMI, ele ajuda muito nessa confiança para realizar as tarefas, sejam elas quais que a pessoa está com dificuldade, achando que não vai conseguir realizar.